Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos fazer uma maminha na cerveja, assada no forno. Olha só essa peça de maminha. Que linda, um quilo e meio de maminha. E, primeiramente, a gente vai pegar essas quatro cebolas aqui e a gente vai cortar em rodelas. Pronto. Agora eu vou deixar aqui reservado a minha cerveja. E agora, a gente vai temperar a carne. Um pouquinho de azeite. Aqui. Aí eu já venho aqui com sal. Sal de cozinha normal, sal que você tem em casa mesmo. E o sal é a gosto. Agora um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto de colocar a pimentinha do reino. E agora a gente, ó... Dá aquela massagem assim, ó... Pra esse tempero entrar... Na carne. Aqui também mais um pouquinho de sal. E eu escolhi uma maminha não muito gorda. Tem um pouquinho de gordura, mas também não é aquela maminha muito gorda, não. Mais um pouquinho de pimenta do reino desse lado. E você pode também temperar igual eu temperei aqui, de um dia pro outro. Temperar à noite pra fazer no outro dia. Fica melhor ainda. Mas assim já vai ficar muito bom. Pronto, já temperei. Agora eu vou pegar essa picanha aqui, ó... Temperada. E vou colocar ela aqui nessa cama de cebola. E eu vou colocar com a gordurinha pra cima. Porque aí ela vai assando. E a gordurinha vai banhando a carne. Agora vem um ingrediente especial. Que é a cerveja. A cerveja é a cerveja da sua escolha. Opa! Derrubou um pouquinho. Ó... A cerveja que eu tô usando aqui é a... É a Brahma Duplo Malte. E não tem problema nenhum usar a cerveja. Porque o álcool da cerveja vai evaporar e vai ficar só o sabor. Gente, eu vou colocar aqui também... Nos dentinhos de alho... Amassado. Que ele vai dar um aroma especial pra essa receita. Ó... Quatro dentinhos de alho. Dentinhos não, dentões. E com a casca e tudo. Coloca aqui... Isso aqui vai fazer um... Um aroma especial. Vai dar um aroma especial na receita. E aquele cheirinho de alho. Aquele gosto maravilhoso. Agora vamos passar o papel alumínio. Já coloquei aqui o papel alumínio. E olha só. Super dica. Tem um lado que é brilhante. E tem um lado que é... Fosco. O lado que é brilhante... Você coloca virado pro alimento. Ó... É o lado que fica pro alimento. Galera, tudo prontinho. Agora vamos levar pra assar forno 220 graus. Por mais ou menos uma hora. Uma hora, uma hora e vinte. Aí depende do seu forno aí. Mas aqui no meu forno leva uma hora. Aí depois de uma hora a gente abre e vê como é que fica. E... Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Curte. Compartilhe. E deixa um comentário aí se você gosta de receita de carne assada. Carne assada no forno. Gente, já voltei aqui. Tirei do forno. Ó... Muito cuidado nessa hora de tirar aqui o... O papel alumínio. E ele ficou no forno por uma hora e vinte minutos. Agora... Ó... Tá molinha. Agora eu vou virar. Assim. Nossa, que cheiro, viu? Cuidado aqui pra não... Não se queimar. Vou virar. E agora... Eu vou levar... Mais uma meia hora... Uns trinta minutos. Ou até que fique bem douradinho. Bem gratinado. Só pra gratinar mesmo. E esse cheiro aqui já me deu foi água na boca. Gui... Voltamos já já. Vou colocar no forno ali. E daqui trinta minutos a gente vem experimentar essa maminha. Mas o cheiro tá divino. Que coisa maravilhosa, gente. Muito bom de verdade. Gente, já assamos. Olha. Olha como ficou. Nossa, tá muito macio. Hum... Vou colocar aqui agora pra gente fatiar essa maminha. Gui, mostra aqui. Minhas habilidades... Pra molar a faca. Ó. A minha mãe e meu pai teve açougue, por causa de carne, durante muito tempo. E eu trabalhava ajudando eles, ó. Agora vamos fatiar essa carne. Olha. 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 Olha aqui. Meu Deus. Suculenta. Hum... Olha aí Gente, pena que Na televisão aí No celular de vocês não tem esse cheiro Olha Ih, você está vendo que ela está Suculenta Olha 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 Vamos experimentar aqui Olha, está derretendo Olha Molinha, molinha, molinha Muito saborosa Perfeita Ficou perfeita Gui, experimenta Olha que carne Gente, gente Que delícia, viu Olha Meu Deus Olha a maciez Olha Aí você pode pegar aqui Um pouquinho dessa cebola Desse molhinho aqui Coloca aqui Por cima Coloca por cima E olha Que beleza Olha isso aqui Meu câmera O que você achou, Gui? Muito saborosa Gente Gente Aqui, olha O alhinho Como é que ficou Vou colocar aqui Um pedacinho de alho E a cebolinha Olha isso aqui Olha Olha como é que ficou isso aqui Gente, que delícia Gente, que delícia Que carne gostosa Que maminha deliciosa Um verdadeiro churrasco De forno Que dispensa elogios E eu lembrei sabe de queijo A gente acompanha um canal no YouTube Que chama Rio Porfã O nome do apresentador é o Guilherme E ele sempre quando come uma comida gostosa Ele fala assim Nossa, fiquei emocionado E realmente Essa é a sensação A gente fica emocionado De fazer uma comida gostosa E Quem gostou Deixe seu like Curte, compartilhe E até a próxima